Fala rapaziada, bem-vindo ao canal Marcioni Caeté Rapaziada, vem dar uma olhadinha hoje na lagoa dos Valbalo Faz tempo que eu não venho pra cá, faz uns 3, 4 meses, acho Deixa eu dar uma olhadinha e ver se eu vejo algum peixe aí A área tá bem cheia, vamos ver se entrou algum peixe aí, alguma tilápia, alguma tainhota Beleza rapaziada? Vamos dar uma olhadinha e ver se a gente consegue visualizar algum peixe aí Se inscreva no canal, deixa o seu like, ajuda aí, graças a Deus a gente chegou a 2K A primeira, na primeira tiro Primeiro tiro já 1 galera, eu acho que é uma tilápia Eu acho que é tilápia esse aí Vamos lá, segue aí, segue aí comigo, achei a tilápia Primeiro tiro já, a tilápia A tilápia rapaziada, o escapou ali rapaziada Escapou aqui Oh, a tilápia é bonita até Olha aí rapaziada Ó, a tilápia é bonita Vamos lá Olha aí Tem mais ali galera Vamos dar uma olhada aí Ficar em cima aqui Nem vou desligar a câmera Putz, escapou rapaziada Escapou Sem desligar a câmera hein rapaziada Sem desligar a câmera Ah, agora já não dá mais pra ver Ali Deixa eu ver, ela já foi pro fundo A gente já não consegue mais ver mais nada Não consigo ver mais nada Lá tem uma zinha Mais ou menos uns, sei lá, uns 10 metros Acertei rapaziada Ah, escapou Ah, escapou cara Não ferrou bem Mas deu uma sumida Vou dar uma esperadinha rapaziada Já volto aí Ah não, lá tem ó Olha, tá longe hein Acho que esse é um peixe maior Vamos ver o que peixe é aquele Acho que acertei Vamos ver Acertei rapaziada Acertei Olha que tiro lindo Sem desligar a câmera Vou puxar devagarzinho Vou puxar devagarzinho Não sei nem que peixe que é Acho que é uma tilápia também Mas meu Deus, tava muito longe Olha o tanto que eu tô recolhendo de linha Ah, mas é uma tilapinha pequena Mas tá bom Já vai dar o frito De longe hein Vamos parar aqui Que peixe é esse Que peixe é esse Meu Deus Olha a tilapinha Uma tilapia Tilapia boa Tilapia boa, galera Tilapia boa Mais um Olha aí É isso aí Veio rapaz Veio Veio rapaz Acho que é parati esse Acho que esse é um paratizinho Esse é um paratizinho Acho que é um parati, galera Acho que esse é um parati É um paratizinho Olha aí Paratizinho esse É um paratizinho Olha rapaz Parati Olha aí É isso aí Já voltemos já Mais uma rapaz Ai, mas essa foi a pequenininha Joguei no meio do cara Dome Que dó Olha como é que tá a feirinha já Já tá boa Vou mudar de estratégia Que eles tão passando tudo Pelo outro lado Vamos ver se eu consigo Oita Meu Deus do céu Lama, lama, lama A lama tá grossa aqui Vamos mudar de lado Vamos ver se aqui eles vejam alguma coisa Eu vim pra cá Eles foram pra lá Rapaz Ui Eu teito Não sei... Não sei... Não sei... Acertei... Vamos ver... Ah... Acertei... Acho que é pequena... Acertei... Acertei... Tá muito pequena essas tilapias ainda... É... Tem mais uma rapaz... Ó... Atravessou... Acertei... Acertei... Aqui de cima... Vi o cardão passando... Sem oco... Sem nada... Parati... 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 Isso ai... Rapaziada... Um... Dois... Três... Quatro... Quatro... Cinco... Seis peixinhos... Já... Vou botar aqui... Para guardar na caixa... Seis peixinhos... Vamos lá ver se nós conseguimos pegar mais alguns... Olha... Um bolinho de água... Um bolinho de água... Rebentou... A... A... Goma... Não veio... Porra... Um tiro certeiro desse... Não veio... Você tá doido... Caetá... Tiro... Pensei que era... Aí galerinha... Quando vocês tem... Que solta a bolinha daqui... Quando não tem como pescar... Faz uma madeirinha aí... Com uma cunhadinha... Enfia ela aqui... Que dá para pescar mais um pouco ainda... Esse é o provisório aí... Da pesca aí... Uma dica aí para rapaziada... Beleza... Tira um galinho de pau... Enfia na gominha... Dá para pescar mais um pouco ainda... Eu não trouxe nada de tralha hoje para arrumar... Então... É o provisório... Beleza... Fica a dica aí... Não... Pega tudo... Leva tudo... Tudo... Claro... Tudo... Leva tudo... Não... Relaxa... Minha irmã ganha peixe direto... Olha o tamanho daqui... Aí... Bota tudo aí... Bota aí... Para você fazer aquele fritadão... Depois manda um... Um atos para mim ver... É isso aí rapaziada... Forte abraço... Aí ó... Pode levar tudo... Pode levar tudo aí... É isso aí rapaziada... Forte abraço do Caeté para vocês aí... Valeu... Ao vivo... Ao vivo... Ao vivo... Pau... Feio no meio que está dormindo... Feio rapaz... Pegou ao vivo... Feio no meio que está dormindo... Ah... Escapou mano... Puta... Vocês viram? Puta... Ô galera... Não deu... Nós estávamos finalizando... Estava finalizando o vídeo aí cara... Mas aí as imagens não vão aparecer... Porque é muito longe... Bom rapaziada viu aí... Forte abraço do Caeté... Se inscreva no canal... Deixe o seu like... E até o próximo vídeo... Fui!